Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ellen e nesse vídeo ensinarei vocês a fazer um filtro dos sonhos. Bem gente, vamos precisar de um cipó, tá? Eu enrolei ele com aquele mesmo movimento que eu fiz com as parede de coqueira, então não fica muito difícil pra vocês entenderem. Vamos precisar também de linha. Aqui eu utilizei cores quentes, tá? Da mais forte até a mais fraca, vocês fazem só emendar uma com a outra. Agulha. Aqui eu fiz com o palito de coqueiro, com aquele mesmo ponto que eu ensinei vocês no vídeo anterior. E eu segurei o palito aqui em cima com o prendedor de penas, pra ficar mais fácil e o acabamento ficar mais bonito. Aqui vai ser também uma linha com miçangas, do jeito que você quiser enfeitar, pra dar o acabamento também final, que eu já fiz pra adiantar o vídeo. E também vamos precisar de penas, do tipo que você tiver aí. Lembrando, tá gente, isso aqui não é eu que vou arrancando das bichinhas, não. Espero que elas caiam, então quando alguém acha elas por aí, aí as penas juntam e eles me dão, tá? Não é nada pra maltratar nenhum bichinho. Então, pra começar, a gente vai passar a linha, dá aquele mesmo nó principal, centraliza o meio, puxa, puxa, puxa. Corta o excesso e a outra ponta você prende na agulha. Aquele mesmo movimento que eu ensinei vocês. Mesma coisa que sempre, ó gente, não vai mudar nada. Vai prendendo, segurando pra não soltar. E lembrando que o cipole já é invernizado, tá? Pra dar mais durabilidade. E aí E aí E aí E aí Chegou aqui no final, vai fazer aquela mesma coisa que eu disse a vocês antes, passa por dentro da primeira voltinha, vai ficar esse vinho que você vai ter que puxar até o final, pra segurar o nó. Bem, gente, eu vou ensinar vocês hoje a fazer esse filtro, mas com um ponto diferente, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer o ponto chamado Casa de Aranha, vocês vão entender porquê. Para esse feito da Casinha de Aranha, gente, a gente vai passar a agulha pela segunda casinha, por trás, e por trás também da primeira, e puxar. Vai ficar assim. E esse você vai repetir por todos. Bem, gente, chegando aqui, você vai pegar pela última que você fez, e vai passar por essa primeira, pra você terminar a primeira volta. Já vai começar a dar o formato. Aí você vai pegar agora a segunda, passa por dentro, e passa por dentro dessa outra, embaixo. E assim você vai fazer desse jeito, até o final, fazendo na posterior a que você acabou de fazer. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto